Galera, nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar algumas técnicas aqui para derrubar o adversário mais fácil e colocar o adversário numa situação confortável para eu derrubar ele ou finalizar, tá? Algumas quedas aqui, algumas transições para derrubar qualquer tipo de adversário, seja muito forte, seja muito rápido, tá? Se liga aí. Primeiro, eu vou usar aqui uma coisa que a gente chama no judô de shikara no erro, que é usar a força do oponente, tá? Eu já mostrei também em outros vídeos aí no canal. Eu vou colocar a força dela para empurrar, tá? Toda vez na luta que a gente empurra o adversário, ele não deixa, ele coloca a força para empurrar de volta. Aí eu vou usar a força dela contra ela aqui, tá? Ó, eu estou em base aqui de luta aqui, ataque e defesa, vou empurrar ela para como se fosse dar um empurrão mesmo e jogar ela longe. Ela vai botar o braço duro e me empurrar de volta, tá? Aqui, ó. Quando ela fizer a força para voltar, eu vou ceder a minha força, vou deixar ela empurrar. Quando ela me empurrar, eu vou aplicar o seu anaguia, tá? Pode ser outro tipo de golpe também, mas eu vou fazer o seu anaguia. Ó, tem pressão, ela não voltou, pode empurrar. Ó. Essa é uma técnica que funciona demais, galera. Com qualquer um, é só vocês usarem essa transição de tatiu asa aqui, da parte de pé. Eu coloco força, tá? Ela vai fazer força de volta. Eu desço e entro com um golpe que eu tenho que virar de costa. Agora eu vou fazer um golpe aqui, o contrário. Eu vou puxar para ela se jogar para trás, tá? Vou fazer força aqui. Quando ela fizer a força para voltar à base dela, aí que eu vou de enquanto, vou fazer um coach HQ, tá? Puxei, já fiz força por tanto, mergulhei no coach. Mais uma técnica aí, mais uma vez. Fiz a puxada, defende a passada para defender o meu puxão. Defendeu, e eu entro por dentro, tá? É a mesma coisa, só que um movimento inverso. Agora eu vou usar aqui um ataque combinado, que também é muito utilizado, para distrair o adversário numa luta, tá? Por exemplo, eu vou fazer um de COE aqui, que eu vou bater uma falsa batida de dashibarai, já para entrar o COE do outro lado, tá? E o dashibarai, para eu derrubar, tem que ser nesse pé aqui, do lado da mão. Eu vou bater para o lado da gola, para pegar o COE. Ataque e defesa, a base aqui, ó. Eu vou só raspar o pé dela, ó, e bater. Quando eu bato, o adversário vai querer defender o pé. Ele vai se preocupar em defender. Quando ela puxar o pé, estou olhando para o seu olho. Aqui. Tá? Já vou botar aí embaixo, só para fazer o desequilíbrio. Agora, outra maneira aqui que eu também gosto de fazer, são as transições de Tati pra Neuasa. Parte do pé, para a parte do solo, tá? Eu vou fazer uma batida aqui, para ela, para... eu desequilibrar ela e ela ir para quatro apoios, tá? Segurei aqui, ó, a mão lá em cima da gola, porque daqui eu já vou pegar um estrangulamento. Vou bater uma batida de COE aqui por dentro, de dashibarai. dar um puxão e estourar a pegada dela. E ela vai para a bolinha e quatro apoios, tá? Aqui. Daqui a minha mão já está encaixada, eu posso pegar um estrangulamento. Tá? Novamente aqui, ó. Vou bater, puxar e estourar a pegada. É muito fácil pegar esse estrangulamento quando o adversário já está no chão, tá? O mais difícil é eu fazer ela chegar no chão. Eu já deixo essa mão em cima e já estoura e puxando, ó. Para ela vir de cara no chão. Daqui já é fácil. Eu já estou iniciando também a finalização. Eu vou até encaixar. Minha mão já está na gola. Só vou pegar a finalização aqui, tá? Bom, mulher. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessas técnicas aí. De usar a distração do adversário para poder quedar qualquer adversário. Adversários mais fortes, mais pesados. Essas técnicas do Seui que eu mostrei aqui são as principais para derrubar um cara mais pesado, mais fortão do que um cara, assim, mais magrinho, pequeno. Tá? Espero que tenham gostado aí, galera. Ossi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.